Eu conversava há poucos dias com um taxista e ele teve o filho dele envolvido nessa questão das drogas e o filho dele inclusive era usuário de crack e quando o pai então descobriu que ele fazia o uso do crack o pai então começou a financiar o vício do filho porque ele tinha medo de perder o filho para o traficante então ao invés de o filho estar nas mãos do traficante o pai então financiava o vício do filho para que ele então não corresse o risco de sair de casa ou não buscasse estar financiando o vício dele com uma outra fonte e com isso o pai foi ganhando a confiança do filho até que ele então pôde convencer o filho a buscar o tratamento buscar a internação e sair dessa questão esse seria o melhor tratamento que a família poderia dar para o usuário qual seria a melhor forma da família tratar quando descobre que tem uma pessoa usuária dentro de casa Eu penso que é a conscientização um bom diálogo, um diálogo aberto Eu trabalho muito na verdade de fazer essas visitas nós temos uma forma da intervenção breve O que é essa intervenção breve? É de você sentar com todos aqueles atores ou seja, o pai, a mãe, os irmãos para poder fazer na verdade ali o que a gente chama de um confronto mas sempre o confronto com amor, com misericórdia aprontando a saída para o tratamento Eu acho que é muito temerário o pai fazer essa ação muitas das vezes não pode, muitas das vezes não dão certo dessa intervenção de você financiar para que seu filho use porque muitas das vezes o filho pode tornar uma confiança ter um vínculo de confiança mas ele também pode manipular a situação e não enganjar no tratamento já que houve ali a facilitação do pai Esse rapaz, segundo o pai dele ele falou com o pai que ele gostaria de tentar sair por conta própria e caso ele não conseguisse então ele ia recorrer ao tratamento É porque existem algumas coisas que eles falam que muitas das vezes a pessoa só vai buscar o tratamento quando o alívio for maior do que a dor Sim, agora parece que esse pai, o temor dele era pelo viés do prejuízo econômico que a gente vê também, a gente trabalha com grupos a gente vê assim, na parte do prejuízo econômico o final quase sempre é a morte porque o sujeito começa a usar começa a enganjar ali no tráfico e se ele ficar devendo, o destino dele no tribunal do crime é a morte então talvez esse pai tenha que aliviar agora como o pastor falou é um caminho arriscado porque eu não concordo de família ir lá pagar tráfico para a pessoa poder tratar eu não concordo da família prometer nada para poder, vou te dar um carro se você for tratar eu vou te dar não eu sou a favor da família olha, a proposta é tratamento enganjar no tratamento para que você volte a ter a sua dignidade e que você possa voltar agora, esse pai, fazer um comentário na verdade assim a dependência química, o alcoolismo, a drogadição ela é de uma complexidade enorme seria interessante que nessa primeira abordagem em breve, como o pastor falou houvesse imediata adesão do sujeito mas na complexidade da doença o primeiro fator que aparece e o que a gente chama de mecanismo de defesa é a negação então o sujeito, ele nega ele tem a procrastinação para aderir ao tratamento ele tem a projeção ele começa a falar que na verdade são os pais que estão doentes e não ele se ele conviver, por exemplo no caso do alcoolismo de várias pessoas que bebem ele vai dizer não, mas todos os meus amigos bebem comigo então eu também não sou doente se houver essa adesão pode haver também a pessoa que eu vejo também que é o facilitador ou seja, o marido e a mulher se eles não tem diálogo então o pai endurece e a mãe facilita ou vice-versa ou seja, então quando eu falo de nós todos sentarmos para conversar é porque ali nós vamos julgar claro isso é fundamental porque esse pai querendo ganhar a confiança do filho ter o filho perto, dentro de casa na proximidade dele então ele falou assim olha, pastor ficaria muito mais fácil eu conseguir de repente tendo a confiança do meu filho mostrar para ele que o melhor caminho era a recuperação do que de repente entregá-lo nas mãos do traficante e correr o risco e ele morrer porque estava devendo correu o risco exatamente correu o risco depois ser morto por dívida no tráfico e esse pai ele conversando com ele ele falou que ele teve problemas cardíacos ele chegou a ser internado teve problemas seríssimos por causa disso ansiedade o Jefferson propriamente dito a família o abandonou então eu achei interessante na verdade ele foi buscar ali a casa de acolhimento porque a família não quis apoiá-lo ele foi para as ruas e depois ele foi buscar o tratamento e é só interessante né Pastor quando você fala assim a família o abandonou e ele foi buscar a casa para acolhimento ou seja esse espaço como substituto familiar do amor materno e paterno substituto familiar é o espaço do acolhimento que é fundamental a gente sempre reitera no programa é que sempre a questão da droga está totalmente voltado para a questão familiar e uma demanda de amor eu diria então a família abandona muito fácil e tudo aquilo que a gente abandona a droga acaba aceitando nós vamos assistir o nosso segundo VT e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre esse tema pois é telespectador nós na verdade estamos aqui com o Jefferson nós vamos buscar um tratamento para ele uma internação numa comunidade terapêutica mas a porta de entrada é o Cersan e a gente na verdade precisa que o Cersan vá ali para poder dizer se ele é um caso de internação qual que é o caso nós precisamos que ele passe para um psiquiatra ele procurou ali a Casa Azul e o que é isso? para ele poder ser avaliado ele precisa de passar por um lado clínico um lado odontológico um lado psiquiátrico e aqui nós estamos trazendo o Jefferson aqui no Cersan para ele poder pedir esse acolhimento para ele poder ser atendido aqui nós vamos ver ele foi nos procurar procurou a TV vamos ver como que é que é isso aqui bom dia para autorizar a entrada de reportagem vocês podem procurar assessoria de comunicação ah tá nós temos o Jefferson para ser acolhido aqui ele é um dependente químico ele nos procurou ali na Casa Azul ele precisa de um atendimento psiquiátrico de urgência sim ele vai ser acolhido ele vai ser atendido eu vou pedir aos senhores que aguardem do lado de fora tá bom nós vamos aguardar já aguardando aqui viu Jeff vamos ver o que vai acontecer tá bom pois é pessoal nós vamos aguardar agora ver se o Jefferson vai ser atendido porque na verdade tudo aquilo que eles têm falado do atendimento psiquiátrico clínico odontológico isso não acontece então ali nós somos proibidos de entrar e mostrar o que de fato acontece em Belo Horizonte não tem uma rede para tratar a questão do dependente químico as famílias têm sofrido estão sido na verdade abandonadas ao Léo então é isso que a gente quer mostrar hoje para os telespectadores aquilo que a prefeitura tem falado que tem tido um acolhimento um tratamento para o dependente químico em Belo Horizonte é totalmente dificultoso enquanto Jefferson espera ser atendido pastor Wellington encontra uma mãe aflita precisando urgente de ajuda para seu filho ele faz acompanhamento no Cersan como é que você acha? Débora ele faz acompanhamento no Cersan da Praça Preto Velho só que assim ele foi encaminhado para cá mas infelizmente a prefeitura ela fala que dá apoio mas ela não dá condição aos médicos de atender as pessoas da forma correta entendeu? aqui dentro os médicos não conseguem ter controle aqui é uma clínica para dependente químico mas eles usam droga aí dentro usa droga aí dentro Jefferson continua na espera para ser atendido E aí pastor Wellington como é que foi a experiência? foi assim tudo aquilo que a gente via falar a gente pôde constatar e grave porque a gente pegou um menino na porta do Cersan ali surtado um lá dentro o Jefferson não foi ali atendido de imediato ele ficou sentado por muito tempo ali no sofá e a gente vê que realmente Belo Horizonte e a gente sempre vem falando isso não só Belo Horizonte mas a rede ela precisa de ser capacitada ela precisa de ser estruturada a falta de psiquiatras a falta de pessoas para poder atender essas pessoas rapidamente não é Rodrigo? Sim não é para você ver que a burocratização porque é aquilo que eu falei no bloco anterior a dependência clínica ela é de uma complexidade muito grande então tudo que diz respeito à saúde mental a essa área para além das condições técnicas eu vejo que existe uma desumanização no atendimento principalmente nesses espaços não é? existe todo aí um combate dessa lógica que houve da internação psiquiátrica mas eu digo que o CAPS e o Cersan e esses modelos que seriam substitutos do hospital psiquiátrico eles ainda permanecem com a mesma lógica com a lógica da discriminação do preconceito e como nós vimos ali agora inclusive do não atendimento né atestado não por uma montagem mas por um acaso né de você pegar uma mãe que eu penso que são os maiores aquelas pessoas que mais dizem a verdade é uma mãe com um filho procurando um tratamento porque eu fico pensando qual que é a dificuldade de uma mãe de falar com o filho para poder tratar e chega negativo é porque seria interessante pontuar para quem nos assiste que existem várias abordagens né pastor uma pessoa que ela quer sair das drogas ela pode encontrar várias abordagens nesse caminho claro a gente fala que a internação é o último episódio antes de se internar o primeiro local que nós levamos é na rede pública ali é o local especializado que deveria dar o atendimento imediato para aquela pessoa sim são os Cersans e são os CAPs AD agora nós temos os ambulatórios nós temos as permanência dias temos as comunidades terapêuticas ou seja existe uma rede para poder tratar mas existe um furo muito grande nessa rede porque quando a gente fala que as pessoas querem sair eles não eles não são atendidos de imediato e é interessante pensar nessa rede a própria rede mesmo aquelas redes furadas né que na verdade tem muito mais buraco do que em mim quando uma parte do projeto não funciona acaba que as outras também ficam impossibilitadas de funcionar o tratamento da dependência química não é diferente de qualquer tipo de tratamento tem que ter engrenagem tem que ter pessoas tem que ter profissionais para que dê continuidade no processo eu diria até mais a partir do momento quando você quebra essa rede quebra essa presença de profissional vai ficar uma lacuna e aí o que vai acontecer a recaída vai ser recorrente e a pessoa vai voltar porque ele chega ali naquele local naquele espaço não há uma negativa de atendimento não há um acolhimento imediato automaticamente na hora que bater a primeira vontade ele vai voltar e vai desestimular a buscar o tratamento e sempre ele vai estar com esse argumento bem fresquinho a família faz a intervenção breve a família motiva o tratamento a instituição que ele estava dormindo na rua motiva o tratamento mas quando ele chega na porta de entrada para o acolhimento é negado ou seja duas dificuldades primeiro o sujeito aderir e aceitar a se tratar depois que ele passa por esse processo que é tortuoso de uma aceitação de repente ele esbarra numa porta fechada digamos assim nessa rede pública que nós temos ao atendimento por isso que eu sou totalmente crítico quando eles falam que o usuário de crack ou de outras drogas querem tratar é ah não o povo não quer tratar eles querem sim o insucesso ou seja a desmotivação de buscar a rede ou seja tem psiquiatra hoje que nós vamos marcar é com 90 dias aí quem não tem condição quem tem condição graças a Deus pode buscar a rede privada mas e quem não tem né a gente está falando aqui de um caso de dependência química mas nós sabemos que tem pessoas com depressão tem pessoas com várias doenças e que a rede de saúde mental existe um furo muito grande na falta de profissional então